Olá pessoal, quem aí não gosta de temaki? Isso mesmo, temaki. Eu sou o chefe Fabiano Carvalho, instrutor da Escola de Gastronomia Senac Goiás e hoje vou mostrar para vocês como fazer uma receita bem bacana e fácil de temaki. Vem comigo. Bom gente, inicialmente nós precisamos levar o arroz para cozinhar. Ao contrário do que muitos dizem, o arroz japonês não é empapado, ele desfalto e extremamente pegajoso. Esse arroz é um arroz próprio para a culinária japonesa, no qual eu já o cozinhei com a mesma medida de água. Uma vez cozido, é necessário que ele seja temperado com este molho, molho agridoce, feito à base de vinagre, saque e açúcar. É importante que ele seja temperado após a sua cocção, para que ele vá resfriando e absorvendo este molho. Eu já tenho ele aqui preparado e vou demonstrar. Ao manipular este arroz, é importante que você umideça as suas mãos, os seus dedos, com água fria, para que ele não fique pegajoso. Aqui nós temos um salmão, já cortadinho, finamente, em cubinhos, não necessariamente bater. Tu pode também, de repente, trocar por um outro peixe. Aqui nós optamos por o salmão fresco e a cebolinha. Esse temarque é o temarque tradicional, composto apenas de salmão e cebolinha. Bem misturadinho. Lembrando que não há necessidade de temperá-lo, uma vez que no final você irá consumir com molho de soja, o famoso chum. Aqui nós temos o nori, a folha de alga. Extremamente crocante, você pode simplesmente dobrá-la ou, com o auxílio de uma tesoura, cortá-la ao meio. Esta alga é extremamente importante que ela esteja crocante. Caso ela pegue muita umidade na própria superfície do ar, é só levar ao fogo levemente para que retome a sua crocância. Observe que o fechamento do temarque é feito à mão. T, maque. T, mão, maque, enrolado. É importante, no momento que for fechado, você encontre essa camada no sentido do seu dedo mínimo com o seu polegar. Faça esse movimento. No momento que ela se encontra, você trava e contorna. E aí você tem o formato do temarque. Vamos fazer juntos? Umideço os dedos, trago uma pequena quantidade do arroz e, com um leve movimento, comprimo-o sobre a água. Observe que eu vou espalhando todo o cantinho da água. Lembrando que o fechamento se dará de cá para cima. Ou seja, eu preciso colocar o recheio no sentido concluído. Se preferir grudar essa extremidade, basta pegar um grãozinho de arroz, esprema-o. Que dará aderência. Aqui nós já temos o nosso primeiro temarque. Para a segunda receita, optei mantermos o mesmo recheio tradicional, acrescentando apenas a pimenta dedo-de-moça, cortada brunoise. Lembrando que nós temos um vídeo mostrando todos esses cortes. E uma maionese, podendo ser também um creme tiso. Misturo. E aí passamos a ter um temarque de salmão especial. Ou temarque chá. Para quem não sabe, chá que é salmão em japonês. Voltando aqui, eu tenho meia alga, meio nori. Mantenho nesta palma da mão. Umedeço meus dedos. Trago uma certa quantidade. E espalho. Se preferir, ele também pode ser feito sem arroz. Considerando que a sua estrutura será um pouquinho diferente. Observe que eu estou espalhando o arroz até a parte de baixo da alga. Feito isso, trago o meu recheio, um pouquinho mais pastoso. Aqui o salmão tem a opção também de ser grelhado. Lembrando que essa ponta precisa estar ao encontro dessa parte superior da alga. Levo de uma maneira tranquila, comprimo e retomo a volta. E aí eu tenho o nosso temarque. Olho o nosso grãozinho de arroz e faço o fechamento. Se preferir, um pouquinho de gergelim torrado para dar uma crocância. Agora eu vou dar uma super dica para vocês no momento de consumir o teu temarque. Ao colocar o molho, em função do seu formato, é comum que o choro escorra e com isso você se suje. O que eu sugiro? Dobre essa parte aqui. Coloque o teu tempero. O que eu sugiro? Obrigado.